É gelado, eu te esquento Eu não nego o fogo, não Bota! Vamos mais uma? Não, ficou ótimo Ah, Camilho, repete mais uma, vai Ok, vou repetir Não, ficou ótimo Você tem os dois álbuns mais ouvidos dos últimos 15 anos Você também se sente uma vitoriosa? Eu sempre fui uma estrela, desde criança A gente sabe que você... Sabe que o quê? Não era assim no colégio Pode parar aqui que ele vai descer, viu? Quem é você? Eu sou sua fã, sua maior fã Agora vem, tira uma selfie comigo Não tem tarde nesse caralho Você ainda não colocou o uniforme? Vamos, Camila! Oi, Camila Volta aqui, Camulinha Vai me dizer que você não tinha vontade de ser loira Solta-me, larga! Larga ela! Não consigo viver isso de novo? Eu voltei do futuro Não entendi Eu era uma cantora rica, famosa e gostosa Gostosa aonde? Eu vou te provar Que tudo que eu tô te falando é real Cabeça? Então passe pra esquerda Não posso continuar vivendo essa vida em 2004 Você precisa ser mais você Camila! Caralho! Você acha que eu vou conseguir ser popular com esse visual aqui? Tem que dar um rupi na parada O cabelo dela ficou bem bonito, né? Hã? Escuta aqui, deixa eu te falar uma coisa Antes de você começar com o seu show de mediocridade Vai tomando seu ovo 615 amigos A famosão da gel É melhor pedir selfie agora, viu? Fazer ser difícil Selfie? Eu sou mais eu! Você pode até se esconder atrás desse cabelinho liso aí Mas você não me engana Tem coisas na vida que a gente não pode mudar Se é pra viver a parada toda de novo Vamos viver toda de novo Vai! Yeah! Isso aqui é muito melhor que sexo, né? Com certeza que a Anitta deve estar roubando todos os meus seguidores Quem é a Anitta?